Lucas, na direção do Tales, para o Eric ali, para o gol! GOOOOOOOL!!! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão, é do camisa número 8, é de Eric! Rafinha, a cobrança na direção do Eric, tem um toque de cabeça, e Marta marca a pênalti! Pênalti para o Botafogo, na cobrança de escanteio do Rafinha, o Eric subiu de cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco passos, seis passos agora, ele na linha da grande área. Tortelo, vem para a cobrança, para o segundo gol do Botafogo. Pedro Tortelo, autorizado pelo árbitro. Tortelo, na cobrança! Vamos Tortelo! Tortelo correu para a bola, bateu! É GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Pedro Tortelo, capitão botafoguense, camisa número 5! Ele cobrou o pênalti, só deslocou o goleiro Cristiano, marcando o segundo gol do Botafogo na partida. O gol da virada, agora o Botafogo faz 2 a 1, diante da Inter de Bebedouro, aos 33 minutos. Escanteio para o Botafogo, Rafinha na cobrança. A cobrança da Rafinha na segunda trave, o toque de cabeça, a bola bate na trave, na risca é gol! Não, ele deu pênalti! Deu gol, deu gol! Deu gol, o assistente correndo aqui para o meio de campo é gol! GOOOOOOOL!!! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do zagueiro Thomas que entrou no segundo tempo! Após cobrança de escanteio, ele subiu, cabeceou para o chão, a bola bateu, o zagueiro tentou tirar, mas tirou dentro do gol, a bola bateu e ainda no travessão. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!